Esse é, esse é Sandrinho O importante é que temos a luz, muchachos Papito, pásale, hermano! Não! Se acabou o partido, senhores, gol de John Kennedy Estou decepcionado, me sinto eliminado E aí, como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje temos as melhores reações dos colombianos na imprensa geral, né? Falando sobre aquela seleção do Brasil 2 a 0 nos pré-olímpicos, gol do Henrique E também do John Kennedy Eu nunca critiquei Ah, dupla de ouro, você falou anterior, que... Nunca critiquei, cara John Kennedy é um jogadoraço E Henrique é uma loucura, é o futuro do Brasil Calhou a mina boca, esse cara do John Kennedy, né? Parabéns para o Brasil Também deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Para que você assista a todos os canais colombianos Que vamos trazer agora mesmo canais recomendados E também, muita força para toda a Colômbia Que é uma derrota que para mim é como a eliminação, né? Pese a que matemáticamente pudesse passar alguma coisa Só um milagro se poderia dar para que clasifique a Colômbia, né? Prácticamente, muita força, irmãos E parabéns, Brasil Deixa seu like, inscreva-se lá no nosso canal E vamos diretamente com o vídeo Vamos lá Brasil Juega rápidamente La tiene Santos Buscando a John Kennedy Recupera a Colômbia La tiene Nelson Palacios Vamos atrás La tiene Ceballos Ceballos La tiene Juega Mosquera Recupera Brasil En punta La recuperó John Kennedy Y en el remate Mosquera Guerra Gol de Brasil Hendrick Gol de Brasil Gol de Brasil Gol de Hendrick No la había tocado este Hendrick Y este Hendrick Aprovechou Un rebote Que dejou Sebastián Guerra Al remate De John Kennedy Al palo De la mano derecha De Sebastián Guerra 1-0 Brasil Que ahora si Se puso Se puso Vea la cosa Está feia a coisa, né? E fala que Hendrick Não tocava bola, né? E apareceu do nada Como para mim Apareceu do nada O Chime E Passe alguma coisa Exactamente Sempre aparece Esse cara E craque E craque É muito craque Diferenciado mesmo É isso, né? E no segundo gol Para Peck Ojo com Peck Ojo com Peck Ojo com Peck Pano a mano Centro Se acabou o partido Se acabou o partido Senhores Gol de John Kennedy La figura Del partido Senhores 2-0 Senhores Colômbia A pensar En los Olímpicos Del 2028 Senhores No hay nada más que hacer 2-0 Senhores Colômbia En frente, mas É quase impossível Está complicada A situação Tem que perder Brasil Dois jogos E ganhar Dois jogos Colômbia Por goleada Para que aconteça Alguma coisa Nada mais Nada más Estou arriesgando Todavia me estou arriesgando Porque Por el audio Por la narración Y tu também Oh, Dios mío 2-0 E aí O que no? Úi E aí Úi 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 Bueno, lo importante Es que tenemos salud muchachos Úi 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 O senhor do Brasil tem 1, a colômbia 0. A colômbia é superior no jogo. A colômbia não entra, Samuel. A colômbia funciona muito bem, mas não entra. O futebol é meter-la. O futebol é meter-la. Não entra-la. Muito bem, muito rico e tudo, mas não entra-la. Muito rico e tudo, mas não entra-la. Acontece, né? Papá Henrique. Papá Henrique fala, né? Pelendrique. Muita força para a invasão. E também fala que o futebol é de fazer. É de meter gols. É muito delicioso como estava jogando o colômbia e tudo isso, mas tem que fazer os gols. É isso. E leva. E pra mim, o colômbia estava jogando melhor nesse momento do jogo. Mas o Brasil tem 1 e não perdeu. Tem jerarquia. Tem jerarquia. O Brasil não perdeu. O Brasil te mata. E então a recupera. E por isso toca para André, que vai marcando sempre o ritmo de la salida do Brasil. Depois aguanta, quer que le passe de corpão da esquerda. E vai abrindo as possibilidades, o seu pique forte. Aí está chegando. Gabriel Fech terminou ganando o fote. Gabriel Fech tirou o centro atrás. Kennedy. A razão colombiana. Gabo. Sem palavras, né? Sem... sem reato Sem tradução Ah, sim Frio É difícil, é difícil ser eliminado no segundo jogo Mas faz parte Pelo menos a Colômbia profissional está jogando muito, não está invicto em muitos jogos Isso sim Ganhou a Brasil Ganhou a Brasil com o Luchito Dias e tudo isso Mas no pré-olímpico já tem duas derrotas com o Equador 3x0 e agora com o Brasil 2x0 Está eliminado A imprensa E aí E aí Esse é Henrique E o erro da mosquera foi evidente Aí não se pode sair jogando Não se pode plantear um duelo em lo individual Donde a capacidade de pressão dos brasileiros se faz efetiva E foi assim, chegou claramente Kennedy O remate aguantou em primeira instância a guerra E mais atento, o que nunca desconfía O ex-Palmeiras, o Real Madrid e o Cristian Henrique, nos cobram os brasileiros E se colocam em cima a 1 a 0 Falando ex-Palmeiras, Jane Ainda não Ainda está jogando com o Palmeiras, Henrique Mas já falou, ex-Palmeiras agora, hoje Já é do Real Madrid E também falou que não pode sair erradamente Com o time com o Brasil Com o Brasil na frente Falava que também é uma lástima Porque o Brasil estava fazendo pouco Mas com pouco eles fazem gols Eles ganham os jogos É assim, é hierarquia, é hierarquia Muita hierarquia Essa dupla que tem no Brasil é impressionante John Kennedy Henrique Atrás Andrei Santos E tem Gabriel Pequi Também, loucura Chegou o segundo gol Para Brasil Ese é Kennedy Venia acompanhando a jogada Toda a acción ofensiva La hizo Gabriel Pequi Le ganó en el duelo atento Perdió el equilibrio Pase atrás E Kennedy Aí chegaba Kennedy Libre de marca Para o segundo Brasil Brasil 2 Colombia Não precisa elaborar Não precisa ter uma clara posição Um controle do dominio absoluto O controle do partido Nesse olímpico De França É um milagre É um milagre que é impossível Praticamente E também falou Que o Brasil não precisa ter muita posição de bolha Jogar muito Para fazer isso Dois ataques bem construídos E liquida o jogo John Kennedy Que jogo desse cara Eu critiquei A esse cara No anterior jogo Porque jogou mal Jogou muito mal Foi Um dos piores Para mim Mas hoje Calhou sua boca Foi o destaque do jogo E eu falei para você Você está doído ainda Porque esse cara Fez o gol Da vitória Contra a boca Você gosta da boca E Acontece Cada boca Muitos vão criticar a gente Ele gosta da boca E o John Kennedy E o pai O pai do boca E o pai do boca E o pai do boca Não tem que deixar jogar Ni a Kennedy Ni a Henrik Ni a Andrei Papito Pásala Papito Pásala Pásala Hermano No No Chegou E ela falou Con esse gol acabou Con esse gol foi Tudo Com 25 minutos Não pode ser Posible Parce Mas é que Porque Regalan Esos balões Assim Parce Não Podem Regalar Esos balões Assim Esa maneira Estão Horrible Não Podem Regalar Esos balões Parce Não pode dar um presente Não pode dar um presente Assim Parce Porque quando deixam jogar Esses caras Fazen Maravilhas Brilhante No segundo gol Tem que chegar para lá Tanto Gabriel Tanto Gabriel Hijo de poxa Filodapus Fuerza 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 Hermana É Brasil É Brasil É Brasil É Brasil É Brasil Já está gente Já está Já está Gol de Kennedy Quem perdeu o balão? Pregunto Quem perdeu o balão Nesta jogada? Quem perdeu o balão? Quem? Gol de Brasil Gente Gol de Kennedy Que bem aguanto A tanto Triste né? Temos mais Ojo Pois Porque estou golpeado Estou decepcionado Me sinto eliminado E me sinto embaucado Por parte de la selección Colombiana Sub-23 Perdió 2-0 Ante Brasil E quedou Básicamente eliminada Porque imagínense Ecuador Já ajustou 7 puntos Brasil 6 Y Colombia Tiene 0 E solo pasan 2 En el grupo Colombia está eliminada Y lo peor Es que en este partido Mostró mejores formas De lo que había presentado Ante Ecuador Pero Otra vez Se perdió el gol Otra vez Fue un equipo Carente de definición Y Brasil Cuando tu te equivocas Te cobra Eso fue lo que sucedió Vimos un primer tiempo En donde Colombia Con otra propuesta Con otra intención Con otro grupo de jugadores Intentó ir por Brasil Parecía como que Nos entusiasmaba A todos Se acercaba Se aproximaba Se asociaba Sin embargo Brasil En todas las categorías Normalmente tiene Jugadores Muy diferenciales Y en esta oportunidad Quiero destacar Dos Bueno Tres No me quiero olvidar De André Entonces es el primero Para no olvidarme Obviamente John Kennedy Y obviamente Hendrick El jugador vendido Al Real Madrid Son muy diferenciales Es muy complicado Dejarlos Darles espacio Y yo Faló Faló De nuevo Los destaques Que no perdón En ese time André Santos De nuevo Porque tiene que hablar De ese cara Desde Desde A base De Brasil Cuando él Estaba jugando Esos sudamericanos Yo ya hablaba André Es crack Es diferenciado Como Hendrick Y como John Kennedy Mas él le falou Que Eso era Obvio Hendrick Y John Kennedy Apareciendo No juego Que hasta Colombia Tentó Tentó Estaba tentando Estaba jugando bien Antes del gol Antes del gol También habló Que está Condor Es normal Es normal Estar así Basicamente Como una eliminación De Colombia Es que A única esperanza Que está en Colombia Es que Brasil Perda Los dos juegos Y Colombia Tiene Cero puntos Menos Cinco goles De diferencia Entonces Tiene que hacer Goleadas Para Es imposible Colombia Estaba eliminado Ahora mismo Y Faz parte Faz parte Y no puede Deixar Jogar Hendrick Y John Kennedy Es así Temos más Aisladas Súbitas Fuera del contexto De cada tiempo Termina marcando Los goles Le sobra contundencia Al conjunto de Brasil Le apalta A Colombia Es un factor Fundamental Para lograr Traducir dominio En resultados Brasil No tiene dominio Pero le sobra pegada 6 de 6 Y Colombia Eliminada A esta altura Del preolímpico Pero La gran conclusión Es que hay mucho talento Mal organizado De ahí Siendo Dirección técnica Para una camada Extraordinaria De futbolistas Y ojo Porque hablamos más Desde el partido Anterior Que del partido De las decisiones De ahí De ahí Exactamente Ahora sí Se puede Faló que Eliminada Tiene talento Pero Mal organizado Talento mal organizado Que ya está eliminado Están tristes Dá para notar Dá para ver Eso Para escuchar Esa sensación De estar decepcionados También Pense A que este time Tiene talento Tiene talento Tiene 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 jugadores Que pueden Entregar más Para la selección No futuro Pero Brasil Tiene Lo que digo siempre Tiene esa jerarquía Tiene Muitos cracks Que hacen Esa diferencia En juegos Importantes Como Acontece Hoy No puede Jogar Con Muita Maravilla Mas Concreta Concreta Los goles Es eso Gente Tenemos que Parabenizar A selección Brasileira Y mandar Muitas fuerzas A nuestros hermanos Colombianos La verdad Así es el fútbol No siempre Se puede ganar Y en esta ocasión Pues lamentablemente Ya quedó eliminado Colombia Pero El profesional Está ahí arriba Así que Fuerza Y parabéns Mais una vez Para Brasil Que está Está voando Y yo Acho Que No, no sé No sé Yo estoy Iludido Con mi Selección Ecuador Mas Brasil Es muy fuerte Vamos ver Que acontece En el próximo Jogo Puede ser Decisivo Para ver Qual va a ser O primero Colocado Da tabela Que también Puede ser Importante É eso Deja su like Inscreva-se Lá en nuestro canal Si você Gostou Do vídeo Do conteúdo Y comentan Lá En nuestros Comentarios Vocês Que acharon Das reações Dos colombianos Que para mi Como siempre Top demais Até una próxima React Y obrigado Fui